Um atirador abriu fogo perto de uma escola técnica na Califórnia, Estados Unidos. Além dele, outras cinco pessoas morreram. Segundo a polícia, antes de chegar ao campus do Santa Monica College, o atirador invadiu uma casa e incendiou outra, onde dois corpos foram encontrados. Ele atirou em várias pessoas no trânsito e tentou roubar os carros. Depois, fugiu para a biblioteca da escola, onde foi morto pela polícia. O presidente Barack Obama estava na região, mas as autoridades não relacionaram a presença dele com o tiroteio.